e hoje estamos aqui é uma para mais uma aventura valeu senhor ali já espantou todos passarinho queria aí deu problema aqui no meu celular não consegui regular tempo aí temos passarinho tudo sentado ali cegonha pequena grande outro pássaro mas ainda ficou um bichinho lá lá em cima da mureta lá uma cegonha lá ficou lá muito bem à vontade duas tem duas lá então estamos aqui na lagoa da vigorele lá vem o ferro bolt travessia daqui de da vigorele ela vai lá para a vila da glória lá do outro lado lá fica itapuá lado lá o porto de itapuá e aí o ferro bolt carregadinho aqui atravessa o tempo do carro vamos ali trecho ali e aí e aí o que é o júdalo o que é júdalo o júdalo o júdalo Agora Bom dia Aqui é onde o pessoal guarda as carretinhas Carretinhas para levar os barcos Ali está passando um passarinho ali Vamos ver se nós conseguimos filmar ela Está escondido ali atrás da moita Está desconfiadíssimo Acho que até já correu dali Está indo lá Lá na frente um pescoçudo preto Então é um lugar muito bonito E atravessa um braço de mar Atravessa para cá Lagoa da Vigorele Um lugar que a gente vinha muito aqui Quando era mais novo A gente vinha muito aqui Comer peixe Tomar uma cervejinha Passear, tomar um banho Era uma lagoa bem limpinha Hoje ainda Só que antigamente era mais mangue Então a gente saia mais sujo Dentro da água do que limpo Porque era um manguesal Daí botaram areia Fizeram um negócio bonito Caprichado mesmo Era um negócio bem caprichadinho Aí tem bastante daquelas garças Comendo peixinho aqui Então tem muito Tem uns pássaros pretos Super bacana mesmo Vamos voltar por aqui Uma volta mais ali pra frente A guerreira lá Olhando os pássaros As caivota As garças É garça, né? Aqui tem mais é garça Ali Isso aí aqui Mais no outro bracinho De mar Aqui tem um Pássaro morto Uma garotinha morta ali Não sei Por que motivo Que morreu Não sei se Comeu alguma coisa Que fez mal Então Sempre andando aí Mostrando Essas belezas E a raiz Dessa 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 Árvores Manguesal Ela dão um galho Dali E vai na terra Se fixa na terra Novamente E ir reforçando As galhadas Tirei umas fotos ali Como assim Cadê isso? Vamos lá Aqui Acabando Com isso tudo aqui É É um Coisa assim Na gente, né? Cada vez que a gente vem Tá tudo mudado Mais destruído Foi aquele bobinho ali Que botou Não Acabando Chegou lá Chegou lá O ferro-morte Dez minutos Dez minutos Amanheceu 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 Acorda Já é de dia Já Tirei um Meio Tem gente aprontando aqui, um carro que entrou aqui meio apuradinho, né, aí tão reclamando aqui, o cara que entrou aqui, um lugarzinho estreito, né, pensando que é pista de corrida aqui, aí aqui não tão, tão tudo brabo aí, se pegar o cara, já era, né. E aí, já vai dar confusão. Tem gente que anda na bagunça a noite toda, né, daí chega de dia, daí vem pra cá pra aprontar aqui. E aí 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 Novo mundo. Falei o ferro botinho, já encostou ali, então já carregando de novo pra atravessar. Aqui é curtinho a passagem, dá uns 30 minutos pra atravessar. Acho que nem isso, não leva. Mas é divertido. Quem sabe depois a gente dá uma passadinha pra lá, só pra gente dar uma volta mais longa. Vê se acha um lugar bonito pra lá. Faz tempo que eu não ando mais lá pra aquele trecho lá da Vila da Glória. Muito bonito o lugar. Bom, eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui, prometendo voltar em outra filmagem. Se Deus assim o permitir, né? Valeu!